Renata, a gente vai olhar casa por casa, tá? E vou ficar bem atento porque é o seguinte, pode ter gente nos observando, você sabe que pelo tudo que já aconteceu... É, mas não vai ter ninguém não, todo mundo já foi preso, é só por a gente tomar, ser mais cauteloso mesmo. Espera, deixa eu entrar primeiro, está aberto aqui, será que alguém veio aqui? Você acha o que você está procurando pode estar aqui? Cuidado, hein, esses cantos podem ter cobras, Renata, pelo amor de Deus. Não está aqui, vamos ver lá na casa. Tem certeza? Você tem certeza? Bom, eu não sei nem o que é que você está procurando, foi um mês de conversa, né, mas não vai estar aqui, Renata. Seu pai escondeu, não sei. Vamos procurar uma casa. Mas seu pai já passou por aqui já? Seus pais já passaram por essa casa? Vocês já passaram por aqui já? Eram por todas as casas que eu andava, Renata. Tá, você andava, mas seu pai já andou por esse lado aqui também? Andaram. Ah. Você está se sentindo bem? Você está demorando para responder? Estou se sentindo bem, Renata. Porque aqui tem mono, se eu estou perguntando. Seu pai passou aqui antes? Não sei. É que a gente nunca se sabe, Rodolfo. Às vezes pode estar... Tá bom. Ok. É, eu tenho... Lembranças ruins desse lugar. Não tem boas lembranças desse lugar. Pensei que tudo estava acabado. Depois que você falou para mim que a gente precisa procurar mais isso... Toma cuidado. Você acha que vai estar aqui na casa, Renata? Cuidado. Eu acho que se essas coisas estiverem, devem ter enterrado em cima da casa. Alguma coisa assim, Renata. Meu Deus do céu, Renata. Essa casa aqui é a que tem morcego. Você não tem medo, não? Não. Hum. Tem certeza que está aqui? Eu ainda desconfio. Pode estar na casa da sua avó, mas eu não estou com bom pressentimento que se a gente for lá, vai acontecer coisas boas, sabe? Eu tive um sonho essa noite, Renata. Um sonho muito ruim com você. Eita lasqueira. Meu Deus do céu, Renata. Sai daí. Sai daí, Renata. Sai daí. Sai daí que eu vi um morcego do tamanho de um urubu ali. Renata do céu. Eu tenho medo de morcego, mulher. Calma. Renata, é sério. Eu vi um morcego ali do tamanho de um urubu. Eu não estou brincando, Renata. Para de... Meu Deus do céu, Renata. Você fuçando essas coisas. Vai me dando um chimelique. Vai me dando um treco. Renata do céu. Renata, tem um morcego ali, Renata, do tamanho de um urubu. Eu não estou mentindo. É o tamanho de uma pomba. Aquelas pombas gigantes, Renata. Não vai ter nada aqui, Renata. Vamos lá para casa da sua avó. Pelo amor de Deus, Renata. Meu Deus do céu. Renata, não vai aí, Renata. Não vai nesse lugar, Renata. A gente não imagina o urubu. Galera, vocês não sabem qual que é a minha cara aqui. Eu estou com a mão na boca. Estou agindo de medo. Mano, eu vi um morcego do tamanho de um urubu. Estava ali naquele canto ali, ó. Essa câmera não vai gravar certinho, porque ela pega muito longe. Mas eu vi um negócio gigante. Ele bateu as alas. Chegou o vim vento na minha cara, para você ter ideia. Renata, você faz isso? Está bom. Já achou? Não achou? Renata, não vai ter aí. Não vai estar aí. O que você vai fuçar, Renata? Algum lugar que ele deve ter dentro do piso? Ai, Jesus amado. Renata do céu. Aquele morcego ali é perigoso engolir nós vivos, Renata. Não. Ai, Jesus. Galera, vocês não sabem como que eu estou tudo encolhido aqui, ó. Renata, se eu apontar a luz ali dentro, ele vai sair, Renata. Não vai aí, não. Renata, pelo amor de Deus, Renata. Santo é Deus. Renata, pelo amor de Deus. Eu nunca tive... Gente, eu tenho tanto medo de morcego. E principalmente, agora eu vi um morcego do tamanho do Grácula. Olha ele lá, ó. Olha o desgramado lá dentro, ó. Olha o tamanho daquilo, meu irmão. Olha o tamanho daquele morcego. Olha aquilo lá. Caraca, velho. Olha aquilo, meu irmão. Mano. Renata, sai daí, Renata. Pelo amor de Deus, não vai ter nada aqui. Opa. Pera aí. Escutei alguma coisa aqui fora. Acho que é esse passarinho. Fica a pau batendo na árvore. Tuc, 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 tuc. Estranho. Renata, vamos. Vamos lá pra sua avó, que lá é capaz de a gente achar lá. Eu acho que pode estar lá. Né? Renata. Onde você foi, mulher? Oxe. Renata? O que aconteceu? Ei. O que aconteceu? Rodolfo, eu não tô bem. O que que tá acontecendo? Vamos, vamos pro carro. Vamos pro carro. Não, Rodolfo, eu preciso achar isso hoje. Tá, a gente vai achar, mas primeiro você melhora, depois a gente procura. Eu não posso sair daqui, Rodolfo. Sem achar isso. Vem, vem. Vem, Renata. Vamos. Não preciso achar isso, Rodolfo. Tá, a gente vai achar junto. Vai, pelo amor de Deus. Levanta, levanta. Vamos pro carro. Você tá bem? O que que você tá sentindo? Eu tô passando mal. Então tá. Você tá passando mal? Deixa pra passar mal lá no carro, pelo amor de Deus. A gente não... O que que você tá sentindo? Por que que você tá passando mal? O que que você caiu? O que que é? Tontura? Calma. Vamos, vamos, que tem um morcego ali que dá medo. O que que você sente? O que que você tá sentindo? O que? Vamos procurar lá na casa da minha avó. Mas sim, eu já tô falando, já faz hora isso já. Porque ela, por ser daquele jeito que ela era... Ah, ruim? Ruim. Você acha que esconde isso lá? Ela tá descondendo... Tá. Ela escondia isso lá. Então vamos, vamos que eu vou fechar tudo aqui. Então vai. Você consegue descer? Segura aí, segura, segura, calma. Calma, segura. Eu não vou deixar você não. Não vou abandonar você não. Fica tranquilo. Pode ir. Vai devagar, tá? Que eu vou fechar a porta. Calma, calma, calma. Vem, vamos. Vamos. Você quer que eu pegue o carro? Você consegue chegar no carro? Ou não? Então senta aqui. Como é que você tá sentindo? É uma sensação muito linda. Então tá, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta. Senta aí. Ai, caramba. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Do nada ela começou a passar mal. Aí muitos vão falar assim, leva ela no colo. Não sei o que. Não, galera. Não é assim que as coisas funcionam. O que será que ela tá passando mal, hein? Eu queria entender isso. Por que ela tá passando mal. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, Renato? Carrego ali, ó. Vem, o carro tá aqui. Renata. Ei. Renata. Ei, Renata. Renata, pelo amor de Deus, Renata. O que tá acontecendo com você? O que você tá sentindo? Vamos. Vem, pelo amor de Deus, levanta. Renata, vai que alguém pode passar aqui. Agora não tem mais milho. Porque eles podem achar que eu tô fazendo alguma coisa com você. Pelo amor de Deus, vem. O carro tá aqui, ó. Vamos, vamos. Vai, por favor. Tá bem? Melhor? O que que foi? Calma. Não, né? Vamos pra casa, depois a gente volta. Então vamos pra minha casa. Eu vou precisar ir lá na minha avó. Tá, a gente vai. Entra, senta lá. Vai, senta aí. Muito cuidado da lanterna. Senta. Vai. Calma que a gente vai lá, mas vou esperar você melhorar um pouco. Assim que você tiver melhor, a gente vai. Tá? O que que você tá sentindo? Você tá sentindo alguma coisa? Tontura? Você tá sentindo alguma coisa? O que que você tá sentindo? Tontura. Uma tontura. Mais o que mais? Tem um negócio esquisito, um calafrio. Calafrio? Mas você tá sentindo alguma coisa a respeito ao espírito? Alguma coisa ruim? Ou você passou mal porque é alguma coisa assim, tipo... Ah, não sei. Tá, a gente vai lá, tá? Então vamos lá, a gente espera você melhorar. Vamos pra arrumar água. A gente toma água primeiro, depois a gente volta. Tá? Tá?